Eu queria fazer uma pergunta sobre a internet das coisas, que tem sido um dos principais assuntos aqui da conferência. E o que se vê das operadoras é dúvidas sobre como se vai montar o ecossistema, com qual vai ser a operatividade. E os poucos anúncios efetivos que foram feitos eram coisas voltadas para o consumidor final, o aerobus, etc. Enquanto isso, os grandes players de TI já estão em conversas adiantadas com grandes empresas de automação industrial. A HPE tem um acordo com a GE, a Microsoft tem um acordo com a ABB. E, ao que parece, as telcas estão ficando de fora dessas conversas. Eu queria saber da tua visão de internet das coisas e qual deve ser o posicionamento das empresas de telecom nesse mercado. Isso é uma promessa, não tudo promessa, ainda só o potencial de operadoras como mercado, e precisa demonstrar que temos um modelo de negócio inventário, temos plataformas para tecnologias para atingir esse potencial. Acho que até eles não podiam perder o tempo, atualmente, depois, como aconteceu no mundo digital, deixar o TITs começando desde, já passam muito aplicativos que parecem pequenos. O nosso debate, hoje, é claro, domina o nosso ecossistema. Então, o Internet of Things, de coisas, de novo, o operador precisa não ser uma operadora que dá conectividade pacífica, também, o TUM existe há muitos anos, a sensibilidade é baixíssima, é claro, ninguém quer ficar só ali, mas, então, precisamos reduzir as nossas plataformas para competir com o Matapé ou IBM, como o TUM, porque é claro, se joga, ou, vamos passar para ser, assim como outras, também, essa possibilidade, muito, como o telefônico tem que ser, no Internet of Things, já há muitos anos, nós pensamos, fantásticas, são cidades inteligentes, carros conectados, instrumentos bem mais, mas, por exemplo, o TUM, A CIDADE NO BRASIL 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 digital. A Big Data existe com empresas grandes do OTT já há muitos anos, faz parte básico do projeto que ele está ganhando negócios enormes, talvez publicidade, porque ele tem uma tese no seu, porque ele conhece o cliente final deles mais do que o nosso. A Big Data é do Facebook, o Google, ela tem as coisas diferentes do cliente. Ele poderia ajudar a uma empresa a achar a publicidade, uma direct marketing direta para as invitações que ele está fazendo. Certo, a Big Data está funcionando, é bom, é um funcionamento que está ganhando mais e mais share no mundo da publicidade. Do outro lado, no caso da Big Data, temos 90 milhões de clientes, quase o mesmo número do Facebook, tem mais de 100 milhões, 90 milhões de clientes. Tenho certeza absoluta que Vivo conhece nosso 90 milhões de clientes, talvez, neste momento, sem dúvida, até o fim do ano, que mais provavelmente está no nosso que chama Data Lake, a informação do cliente que está postando nos Big Data, melhor do que Facebook. Nos clientes, nós clientes. E não usar esse goldmine, esse tesouro, para tentar entrar no mundo da publicidade, por exemplo, ter uma perda de oportunidade. Claro, não temos esse know-how, que eles criam, desde 15 anos, vender a publicidade, vender a máquina totalmente focada na publicidade. Nós estamos com a máquina focada na coletividade. Essas mudanças, as evoluções, vai ter um há muitos anos. Não falar de uma coisa que vai ser um ano, nós estamos em um começar. Então, aí, esse é o futuro, mas com esse novo fronteiro, o que vai dar certo se não vamos focar lá. Acho que o Verizon, quando ele tentou para comprar AOL, depois do IAU, demonstra que, desde dentro do que ele tem, ele cria a NOA do IAU, com Big Data de Vestão, a base do cliente, ele poderia competir de uma maneira bem forte, com conta altíssima. Em relação às mudanças no marco regulatório do setor, vocês falaram que, pela primeira vez, e você falou que pela primeira vez em muitos anos, as operadoras do governo têm uma agenda comum. E tocou, também, um ponto integral, que seria a questão tributária. Dentro dessas informações que o governo está valendo neste projeto de lei, tem alguma coisa que mude o marco regulatório do que diz respeito à questão tributária? Obrigada. Eu falei que, depois de muitos anos, a conversa com as pessoas, que devem ter, até pessoas do governo, porque as preocupações que existem sobre o futuro do setor, é, 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 verdadeiro, não, há, 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 há um aspectos que o número está lá, a receita está caindo, há, há, no número dos funcionários caiu muito, há, há investimentos do setor, caiu primeira vez este ano, com vocês fazem o primeiro ano de histórico do setor que o, no absoluto o dinheiro, vai cair. Olhar todos os aspectos, há, 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 é, é claro que o, o governo, entenda que setor fraco significa que investimentos no banheiro fixo, no mobile, no museu digitais, em termos de coisas, não vai acontecer no ritmo que o país precisa. Para setor forte, não, poderia investir mais e ajudar mais nos aspectos econômicos. A fórmula é bem simples. O marco regulatório, tentando resolver coisas básicas, precisava resolver muitos anos atrás. Mas, melhor hoje do que nunca, acho que esse conceito que está acontecendo, a conversa com todos esses órgãos que mencionei, está totalmente alinhada, todo mundo está trabalhando para criar um marco regulatório que mais põe investimentos. Simples assim, acho muito importante. No assunto tributários, temos simpatia do ministro, como ele falou ontem, mas não muito mais do que isso. Cometeu que há um pouco de trabalho entre operadoras, Mínico, ministro da Fazenda, para tentar entender melhor, talvez, o aspecto tributário que efeita o setor de maneira pesada. Mas, claro, não o mal deles, e sim, mas os estados. Mas, talvez, com conversa mais ampla com o governo, o governo federal, instituado, podemos tentar ter um equilíbrio mais razoável dos taxos tributários. Eu falei, é um absurdo total, que até o governo não podia imaginar que o Brasil fosse o país mais digital. Podemos mudar mais produtores e tudo, mas efeita ou demanda. O custo final para o consumidor é altíssimo. A cada R$ 1,00 do conta, R$ 43,00 está indo para governos federais e estaduais. Essa coisa é que podemos e precisamos mudar. Vamos pularmos para o momento ao completo de ativo. Nós acompanhamos como a empresa, o setor, o processo, para entender o mercado, o processo mesmo, com resultados. Eu queria destacar uma nova, muito claro, a nossa maior objetivo como operadora, que, hoje, vai sair, eu faço associar, uma empresa forte, preparando para atuar no mercado do novo passado. Acho um mercado equilibrado aqui. Precisa incluir uma empresa de patrimônio. A sua posição é tanto grande e importante. É uma empresa com balanço e bom para continuar a servir seu cliente. Não temos outra visão sobre o... A pessoa sempre pergunta se tem algum interesse em algum ativo do novo. A resposta é a verdade não. Não temos... Não queremos, não decisamos que vai chegar para o ponto de... Hoje vai vender ativos. Na minha opinião, o setor precisa, que hoje vai existir, vai ser existentes com bastante velocidade e capacidade para investir. bem equilibrado no número do operador no Brasil. Hoje, eu não vejo que o problema do Brasil, do setor, está baseado no número do operador. Como falei, tem aspectos externos, os marcos regulatórios, a economia, a tributária, tem o poder interno que nós precisamos fazer a cada da nossa, para ser uma empresa mais competitiva, mais digitada. Não o número do operador defende a integridade do mercado, como o mercado europeu, tem bastante concorrência a outros mercados. Por isso, acho, não tenho desejo ou ideia, que hoje não vai sair vendo esse processo judicial, que vai terminar o processo mais rápido do sítio, e vai voltar para o mercado que vai começar para investir. e, por isso, sempre vender ativos, estamos sem interesse. Vivo, a empresa, por exemplo, com o GVT, tem empresa nacional, móvel fixa, estamos bem posicionados como líder do mercado, por 22 milhões de reais, com 20 milhões de clientes, para continuar a crescer de maneira orgânica. Se tem outro operador, quem quer comparativos, móvel fixa, vivo a mão de nossa mercados em este momento.